Ai, quem é que é o Pedro Falando? Eu estou aqui em Pico Lito Modo cooperativo com o meu pai É Pedro Esse controle com o que é rebotão Ih, te acertei Ai ficou Pico, como é que passa aqui Pedro Deixa eu ajudar Deixa eu passar Deixa eu passar Deixa eu passar Deixa eu passar Ah não Calma Não vai ter que servir de câmera Lógica pra mim Ah tá Olha como é que fugiu Não, calma Eu pulo Estou despertando Ai pra tu subir 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 Aqui ó E pula aqui E pula aqui Ai tu vira a câmera Acho que eu peguei E agora? Ai antes de eu pegar tirolesa Eu tenho que salvar Pode ir Eu não vou pegar tirolesa Tu pegas É o quadrado É o quadrado É o quadrado Tu pegas Ah é o quadrado? Pegou até aqui debaixo dela E agora? E essa bola aqui E essa bola aqui? Não é bola Tem que chutar sem medo Mas agora... Aqui ó Ah Ah aqui ó Ah mas não da pra trazer essa bola com essa caixão Aqui rapaz, pra ir sozinho Não precisa dar bola não? Não Aqui ó, tá aqui Ah tá, tem que pular aqui Tem que deixar a escala Oba, tá aqui Aí Não pai, calma aí Aperta esse botão Tá Aí aqui Ah E agora? O que que eu faço? Caio? Não, espera que eu ia aqui ó Tem que salvar Aí Aperta esse... Aí ó Vai lá em cima Lá em cima Tem que sair Vídeo Camoelástica Pra tu Vem pai Aí tem que sair Vídeo Camoelástica Pra tu E tu tem... Tem que subir naquela plataforma Sabe? Ali ó Calma vem cá E aperta o... Vai Aí agora Tem que subir aqui ó Entendeu? Aí vai Não, tu que vai subir Tá Pula em cima da minha cabeça Vai Vai Aí vai pra lá Vai porque eu tenho que estar ali Espera Não Pula na minha cabeça E eu vou chutar Vai Eu saio e aperto ele Calma Pronto E agora pô Sacasquei Nesse botão E eu caio E eu deixo E aí De onde que eu caí? Na água E agora? Eu vou ter que descer Ah! Tem que me salvar aqui ó Como? Não sei Ah! Apertando aquele botão Mas assim Tu tem que elevar a bola eu acho Ah tá Ah tá Eu acho Não sei que vai dar não aqui Mas pelo menos tu pode apertar o próximo botão né Ahn? Aperta o botão Qual botão? Aquela lata Como que eu vou apertar? Tu mesmo Já vou pular ali Ahn? É a bola não Ahn? Aí eu vou descer Aqui vai ter alguma coisa Pra eu te salvar Aqui ó Aperta Não Não Tu tem que tirar ela daí Tira a caixa? Hum E agora? Tem que tirar a caixa dali Vai 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 Pra eu sair aqui do botão Ahn? Aí tem que subir ó Não Tu tem que usar a caixa pra subir ali ó Lá em cima Ahn? Entendi Senão essa caixa nem atende de pular Pula Aqui ó Vai Aqui Aqui ó Uma escada gigante Não 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 Final da fase Eu 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 Primeiro Vai 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 Fazer a zumbra Vira a bolinha Aí Aqui Passamos Ê Valeu Líva Concurido Agora Eita Eu apertei bola sem querer Mas é o nível 2 agora Tá Lembrando que vai ser 3 nesse... É Cada 23 Tão surpreendido Não calma que eu tenho que trazer 2 3 continue 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 Uh 4 1 Tem que ser um pouquinho antes de chegar na bosta. Agora. Não, foi ela. Olha pra cima. Tem que ser um pouquinho antes. Agora. Tem que ser antes de chegar na bosta. Só que antes da borda, ela cai aqui em cima. Chuta. Sai lá. Vai ter que ser antes, mas não pode ser. Contra quando eu falar. Agora. Ah, não. Nossa, nem precisa chutar na verdade. Não, tu não pode sair ainda. Tem que abrir o portão. Abriu o portão. Ah, eu vou te dar um oi, oi. Oi. Você vai comer aqui até ele? Eu vou comer aqui. Aonde tu te enfiou? Aqui. É. Aperta esse botão, que eu vou te salvar. E agora? Nada tem que pôr essa água. Olha que abrir. E agora? Ah! Tá! Ó, tem que apertar os dois botões Aí do segundo Aí tu tem que virar como na lasta pra mim Ah, tá! Aí, pronto, sobe isso Sobe tudo, aperta esse botão É só uma vez É só uma vez Pronto Aí agora eu tiro Tu desce e vem pra cá agora Aí aqui tem que apertar ao mesmo tempo Pronto! Abrir Por baixo Nada, é por baixo Eu vim pra cá E agora? Tem que pegar esse bonzinho Pega o bonzinho Tá Pega um vagão aí Agora para Aí tu pega esse vagão mais elevado E tira a bola do botão Tira a bola do botão Aí aparece Aí Tu pula naquela ponta Tá Aí tu não pode cair aqui Como é que eu vou te pegar? Ah, já sei Assim, né? Não, tu não pode cair aqui Pega a tirolesa Vai pra lá Eu tenho um botão pra que me salvasse Já me jogue Ah! Esse botão azul não é pra nenhum de nós dois É assim, ó Aperta esse botão Aperta o outro botão do remédio Vai pra tua cabeça A bola de pedra E agora? Tem que apertar Aí tem Aí Qual é essa bola de pedra? A gente tem que apertar Esse botão azul Pra Passar aqui Aqui, ó Pra cá Vai não parar Eu já tô te nadando Tá Vou te parar Vou te parar No próximo podo Ok? Tá Aqui, ó Aqui, ó Tem que botar Que são coisas Então, vem E agora? Tem que botar Essas bolas Eu já acertei de novo Acho que dois Dois aqui Não tá dando certo Na verdade É aquela só você É Vai Vai Cabeçada Conseguiu O segredo é da cabeçada E agora? Vira que eu não acho escrito pra mim Não tem que ser daqui, ó É Não é pra que Escarna Não? Tá cura? É doido Aqui eu tava muito embaixo Mais um pouquinho pro lado aqui, ó Mas, ó, rapaz Aqui assim, ó Aqui dá, ó É, aí dá Mas, ó, aí é o lado errado Conta, ó Onde que você pegou o fio? É aqui, ó É por isso que esse aqui é o maior Pra cá Não, não, pra cá Ela já caiu É que o segredo Tu escuta Quando ela for pra cima Tu fica dando cabeçada Ah, não Aí tu tem que virar Camelástica aqui também Pra eu Poder passar, ó Vira aqui Camelástica Deixa eu Bota ela no botão Tá Eu Sei botar Aí tem que ficar dando cabeçada Tá Aí aqui tu virou Camelástica Aqui assim, ó É Tem que virar Então eu Onde que podría subir Onde que vai subir O que é que ficou certo é? Tem que dar a cabeça As duas vozes caíram Vai, sobe Opa, a minha já subiu Aperto o botão Aperto Tá faltando só uma Ah não Espera Dois tentando chutar Uma bola só não dá Para de chutar Vai, sobe Sobe Foi Bom trabalho Vai tomar tirolesa Não foi Um instrumento Vai, sobe Que aqui não é a continuação na fase Olha Um travado Pico e Pico 2 Nossos nomes Nossos nomes são Eu sou Pico E eu Pico 2 Porque os três são iguais Não dá porra E aí E aí E aí Agora terceiro para terminar esse vídeo Próximo Próximo É de carro Vem 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 vai Tem que virar bolinha Eu já estou aqui Eu já preciso de doar Aqui é impossível Tem que passar só com um Mas esse aqui é impossível Passar só com um Mas tem que chutar um botão Opa Pai, toquei por cima ou por baixo Tanto faz Pode ir por aí Tá Vou pegar o carro verde Bora Ficar na frente Tá muito rápido Vai Não Pronto Vai 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 Lado Lado Errado Ai Não Opa Que lindo Que lindo É de um carro secreto Ai Percei Que o que é este aqui? Percei que ela mais capta Esquerra aqui Vai Percei Espero que eu tenho que fazer emravel inspiration O gelo é secreto, ele está aqui muito escondido, eu acho que ele é mais rápido, agora sim, agora sim, pronto, estou indo, já pode ir, posso, pode, eu estou já cansando, ele não vira espaço não, não, tenho o quadrado que entra, eu te passei, estou na frente, não, estou aqui, eu fui por cima, E tu também. Lupin! Espera a minha cola. Chegou! Tô meto! E agora! Isso! Agora ela tem que abandonar aqui, tá? Vamos lá fazer a luta. Quantos ovos a gente tem pra cá? Toma uma barreira de vinho! E esse foi o vídeo de hoje, né Pedro? Nossa, trinca do picunico! É, daqui a pouco... Então pra... Então assim... Então... Pai, vamos lá uma parte de... De... Barra, chute! Pra poder mostrar aos amiguinhos. Ah, como é que? Antes de fechar o vídeo, então vamos. Bota aí pra eles ver como é que é. Ah, tá rápido! Olha aqui! Troféus! A gente tem esse do... Do pico. Aí eu só tenho ele. Nós vamos ganhar muitos troféus. Agora bota lá pra gente fazer a disputa da... É uma partida só. E quem ganhar, ganhou. O Melancia é bom. É basquete chute. Tá chute? Tô pronto pra chutar a Melancia aqui! Chuta! Eu vou ganhar. É um basquete chute chute. Ui! Eu vou deixar a mão pra gente ver. Ai não! Pronto vai! Porra do dele! Se eu não me atrapalhar, eu fujar pra rostrar aí. Eu vou ser o primeiro. Ai! Não! Ficou mais rápido. A velocidade também importa, não é só inteligência. Só pode chegar o primeiro. Obrigado, que está pra cá. Não! Bota aqui. Está 2x0 ali. Olha lá, faz o pico e o pico 2. 3x0 perdi. E esse foi o vídeo de hoje e até a próxima. Tchau!